Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aplausos O excelentíssimo vice-presidente da República eleito, o senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, a prestar o compromisso constitucional. Prometo defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Com os poderes que me são otorgados pela Constituição Federal, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, O excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4º de janeiro de 2027. Com a palavra o senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar, que procederá à lei. Obrigado. Obrigado.